Fala, fala pessoal, aqui é o X Games, estou com mais um vídeo rapaziada, então bora lá né, com mais um vídeo de Game Pass Ultimate rapaziada, vou estar falando aqui para vocês os jogos que vão estar saindo no Game Pass setembro, vamos conversar lá por Overwatch que já está disponível pessoal, já está de graça aí né, para todo mundo né, já estava de graça né, agora ele vai estar disponível com vantagens, agora, então pessoal, vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder as notificações, e o Overwatch já está de graça já, e para vocês que estão curtindo aí né, com vantagens, tem um monte de coisa novas, eu não curti o Overwatch 2 não rapaziada, Fala verdade, eu gostei mais do 1 do que do 2 né, porque o 2 você tem que desbloquear todos os heróis, você tem que desbloquear todos os heróis, o 1 na 1 você já veio com todo o herói já, liberado, e é um jogaço aí para quem curte né, com vantagens, ele está de graça no Game Pass agora, porque ele está com o Game Pass né, agora vocês podem jogar ele agora, com o Nanuvin também, e bora lá para o próximo jogo. Ok pessoal, vamos lá para o próximo jogo, que é Wargrove 2 pessoal, Wargrove 2, é um joguinho aí de RPG né, joguinho aí, eu não curto muito esse tipo de jogo, vai estar disponível no dia 18 de setembro, E também tem um jogo aí que vai estar de graça também aqui, é o Frosty Punk 2, é um jogo aí né pessoal, de 1990 e pouco, vai estar disponível aí também, né de graça no Game Pass né, PC Game Pass, no mesmo dia pessoal, vai estar disponível no mesmo dia. E é um jogo aí, e é um jogo aí de estratégia, não sei dizer assim, vai estar disponível também na Game Pass também, de graça, no seu lançamento. E o próximo jogo é, e o próximo jogo é, é Ara Story on Toad, é Ara Story on Toad rapaziada, é um jogo aí também de, sei lá pessoal, dizer assim, é um jogo de, jogo de, jogo de, jogo de estratégia né, vai estar disponível aí no dia 20 pessoal, de setembro aí, para vocês estarem baixando no Game Pass né, PC Game Pass, Game Pass Ultimate, e vai estar aí de graça aí, para vocês estarem jogando, esses são os jogos pessoal, do mês de setembro de 2024, do Game Pass, então galera, esses foram os jogos ó, os três jogos foram confirmados pela Microsoft, vai estar disponível. Então rapaziada né, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, ativa o sininho, para não perder notificações, e também, compartilha com seus amigos rapaziada, dá uma força moral para mim, e é nóis rapaziada, tamo junto aí, falou.